O Budismo é mais uma filosofia do que uma religião propriamente dita. Por exemplo, você pode ser, de repente, uma religião protestante e budista? Olha, perfeita pergunta. Obrigado por fazê-la. Primordialmente, quando Siddhartha Gautama apresentou, ensinou e demonstrou os passos do Budismo, ele não sistematizou um método religioso, não sistematizou dogmas, inclusive ele nunca falou, nunca ensinou ou indicou culto a Deus, deuses ou a divindades. E é por isso que na nossa ordem, a Ordem Niskama Karma, nós tratamos o Budismo como uma filosofia. E isso é maravilhoso, porque como você disse, Lígia, você pode ser budista e pode ter uma religião. Então, na verdade, o que você vê é o seguinte, desde que a sua prática religiosa pregue o amor, desde que as suas práticas sejam calcadas em compaixão, você já está alinhado com o Budismo e pode seguir com as duas coisas. Nossa, que lindo. Muito lindo, né? Gente, maravilhoso.